E fala família, tudo bem com vocês? Hoje, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre o tão famoso Titanic. Vamos mergulhar nas profundezas do oceano Atlântico para desvendar 5 curiosidades sobre o possível afundamento do Titanic. Prepare-se para uma viagem emocionante através do tempo e do espaço, enquanto desvendamos o segredo por trás de um evento mais trágico da história da navegação. Mas antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma das nossas atualizações. Agora sem mais delongas, vamos embarcar nessa jornada. Roda a vinheta! Curiosidade número 1. A fragilidade dos rebites. Uma das teorias intrigantes sobre o afundamento do Titanic diz respeito à qualidade dos rebites, que une suas placas de aço. Estudos posteriores sugerem que os rebites usados na construção do navio poderiam ter sido de qualidade inferior, tornando-se os mais propensos a se tornar soltar sob pressão extrema. Isso levantou questões sobre a intrigidade estrutural do Titanic, ou como ela pode ter contribuído para a sua tragédia. Curiosidade número 2. O papel do carvão no incêndio a bordo. Antes de sua partida inaugural, o Titanic enfrentou um incêndio significativo a bordo, que pode ter desempenhado um papel crucial em sua tragédia subsequente. Esse incêndio começou em uma das caldeiras do navio, alimentando-o pelo vasto estoque de carvão armazenado nas proximidades. O carvão, uma fonte primária de energia para a propulsão do navio, era armazenado em grandes quantidades nos compartimentos da caldeira. O incêndio foi descoberto dias antes da partida do Titanic. Em 10 de abril de 1912, apesar dos esforços da tripulação para conter o fogo, continuou a queimar intensamente. Estudos modernos fizeram que o fogo pode ter sido alimentado por combinações de carvão de baixa qualidade e condições desfavoráveis de armazenamento. O local onde o incêndio ocorreu era próximo ao lado, este bordo do navio, exatamente onde o Titanic colidiria com o iceberg dia depois. O calor intenso do incêndio pode ter enfraquecido o casco de aço do Titanic, nessa área específica, comprometendo sua resistência estrutural. Como resultado, quando o Titanic eventualmente colidiu com o iceberg, a intriguidade do casco já estava comprometida, tornando-se o mais sustentável a danos catastróficos. Essa curiosidade levanta várias teorias intrigantes sobre o papel do incêndio no afundamento do Titanic. Alguns especialistas sugerem que o calor gerado pelo incêndio pode ter sido o enfraquecimento do aço do casco, tornando-o mais proprenso a se romper sub ou impacto com o iceberg. Outro argumento é que o incêndio pode ter comprometido a eficácia das bombas de escoto do Titanic, dificultando a evacuação de água que invadiu os compartimentos após a colisão. Curiosidade número 3. A velocidade do navio da noite do desastre. Durante a noite de 14 de abril de 1912, o Titanic navegava em alta velocidade pelo oceano Atlântico, buscando alcançar uma travessia transatlântica recorde. No entanto, essa busca pela velocidade máxima pode ter contribuído significativamente para a tragédia que se tornou o desenrolou. O capitão do Titanic, Edward Smith, estava sob pressão para completar a viagem em um tempo recorde. A Watt Star Line, a empresa proprietária do navio, estava envolvida em uma competição feroz com outra companhia de navegação e bateu o recorde de travessia transatlântica. Era uma oportunidade de publicidade e prestígio. Navegar em alta velocidade em uma região conhecida por ter iceberg era uma decisão arriscada, especialmente considerando as limitações tecnológicas da época em termos de detecção e comunicação. A alta velocidade reduzia o tempo de reação da tripulação ao alvistar o iceberg aumentava significativamente os danos em um casco de colisão. Quando o iceberg foi avistado, os oficiais do Titanic tentavam desviar o navio, mas a velocidade combinada com a massa do navio fez com que ele levasse uma distância significativa para responder e manobrar. Essa combinação de alta velocidade e uma manobra tardia resultou em uma colisão ineminente e inevitável, levando ao iceberg rasgando vários compartimentos do casco do navio. A velocidade do Titanic teve consequência trágica. O impacto com o iceberg comprometeu a integridade estrutural do navio, resultando uma rápida inundação de vários compartimentos. A incapacidade de conter a entrada de água levou ao afundamento do Titanic por poucas horas, resultando a perda de mais de 1.500 vidas. O desastre do Titanic serve como um lembrete subido e os perigos de priorizar a velocidade sobre a segurança. As consequências de navegar em alta velocidade e em condições perigosas destacam a importância de procedimentos de segurança rigorosas e uma abordagem cautelosa à navegação, especialmente em áreas propensas a risco como icebergs. Bem triste, né, pessoal? É bem triste, né, pessoal? Bom, segurança em primeiro lugar. Curiosidade número 4. O mito da invencibilidade do Titanic. Contrariamente à crença popular, o Titanic não era considerado invencível antes de sua viagem inaugural, apesar do orgulho e da confiança depositado em sua construção. Havia preocupações lisíssimo sobre a sua segurança e capacidade de enfrentar os perigos do oceano. Antes mesmo de ser lançado no mar, especialistas expressaram preocupações sobre a falta de volta de salva-vidas suficientes para todos a bordo. Além disso, alguns questionaram a resistência do casco do navio, especialmente em caso de colisão com icebergs ou outros obstáculos. Apesar dessa preocupação, a Watt Star Line, a empresa proprietária do Titanic, embarcou em uma campanha de marketing elaborada para promover o navio como sendo inafundável. Essa estratégia foi projetada para atrair passageiros de alto nível e garantir o sucesso comercial da viagem inaugural. A atmosfera de confiança existiva que cercava o Titanic pode ter levado à disposição por parte da tripulação e dos passageiros muito a bordo e acreditava genuinamente na invencibilidade do Titanic, o que pode ter levado a uma resposta lenta e desorganizada enquanto o perigo se tornou iminente. O naufrágio do Titanic serviu como uma realidade brutal que desafiou o mito de sua invencibilidade. A tragédia demonstrou que nenhum navio era imune aos perigos do oceano e destacou a necessidade de medidas de segurança mais rigorosa e uma abordagem mais cautelosa à navegação. O mito da invencibilidade do Titanic persistiu até hoje como uma lição sobre o perigo da arrogância humana. Um desastre do Titanic mudou para sempre a maneira de como os navios eram construídos regularmente e operados. E seu alergado continuou a influenciar a segurança marítima no mundo moderno. Curiosidade número 5 O papel da negligência no resgate do Titanic Após o impacto com o iceberg o Titanic emitiu sinais de socorro desesperados mas a resposta ao pedido de ajuda foi marcada por falhas e negligência que contribuíram para o aumento do número de vítimas. Após que outros navios estarem nas proximidades a comunicação entre o Titanic e esses navios foi inadequada. Os operadores de rádio do Titanic estavam desobrecarregados com o volume de mensagem e como resultado alguns pedidos de ajuda não foram enviados imediatamente. Além disso a resposta dos navios próximos ao chamado de socorro do Titanic foi lentas e descoordenadas. algumas embarcações não entenderam a gravidade da situação enquanto outras resistiram a responder devido ao temor de encontrar um campo de zero perigoso. Mesmo quando os navios responderam aos chamados de socorro muitos deles não chegaram a tempo de ajudar efetivamente no resgate sobre o sobrevivente. Algumas embarcações não tinham capacidade para acomodar um grande número de passageiros do Titanic enquanto outras simplesmente não se aproximaram do local do desastre. Essa falha na resposta ao pedido de ajuda do Titanic tiveram consequências desvastadoras. Muitas das vidas que poderiam ter sido salvas foram perdidas devido à demora na chegada de assistência. A tragédia expõe deficiências nos protocolos de resgate marítimo da época e levou a mudança significativa nas regulamentações da segurança marítima. O desastre Titanic destacou a importância da produtidão e da eficiência na resposta e mensagem marítima. As falhas nas comunicações e na condenação entre os navios próximos resultaram em necessidade de protocolo mais rigoroso para garantir uma resposta rápida e eficaz em situações de emergência no mar. Bem louco, né pessoal? Então é isso pessoal esse foi o vídeo que contou algumas evidências causadas pelo Titanic espero que vocês tenham gostado vou finalizar esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram por favor deixe o like se inscreva no canal e ative o like para não perder nenhum conteúdo como esse daqui te vejo na próxima aventura e ative o like